Música Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer o mod do The Copper, beleza? Bom, um mod que já vem atualizando faz décadas aí no MCP e no de computador também, esse mod é bem conhecido lá. Bastante gente que usa o mod pack pra fazer séries, essas coisas, usam esse mod, porque esse mod não é pra qualquer um, beleza? Ele é um mod super show mesmo, beleza? Bom, esse mod aqui é o que? O que ele faz, né? Você quebrando a raiz aqui do camão mesmo, pode ser, ou com machado, ou com qualquer coisa, você quebrando a raiz dele, a última, o último bloco de madeira dele, ele cai por inteiro, beleza? Como vocês vão ver agora, eu vou pegar aqui o machadinho e vou cortar aqui de baixo, aqui, né? Cortei e cai tudo, beleza galera? Esse mod tá super show, tá sem nenhum erro aí, tá muito legal mesmo, o mod, olha como ele cai todinho mesmo e tá bem show mesmo esse mod. Né aí, e vocês tão vendo, né, que em três árvores que eu quebrei, já tem com 31 madeiras, né? E o mod não buga, nada, mod bem legal mesmo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam do seu like, é muito importante pro canal e pro jogação. E é isso galera, falou e tchau!